Eu quero ver vocês cantando comigo Vocês já sabem que ia cair na minha lavoura, hoje eu sou o jantaré Não tô mole, não, e não tô mole, não E vai ver que o caipira tem pressão e não tô mole Pego ela nos meus braços, tudo bem que está feito o regaço Uh, 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 vamos brincar de que serinha, brincar de fazer amor Uh, 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 vamos brincar de que serinha, brincar de fazer amor Pensa num bem bom que é gostoso, hoje não tem choque nem quer Se essa pequinha cair na minha lavoura, hoje eu sou o jantaré Pensa num bem doido que é gostoso, hoje não tem choque nem quer Se essa pequinha cair na minha lavoura, hoje eu sou o jantaré E num tô mole, não, e num tô mole, não E vai ver que o caipira tem pressão e não tô mole, não Já vou ela nos meus braços, já vou pra se ver, está feito o regaço Oh, 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 mais de amor Uh, 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 vamos brincar de que serinha, brincar de fazer amor Ô paixão, vamos brincar de fazia, manda nadinha, vamos E as mãos pra cima, vai Mãos pra cima e mexendo a cintura Dança comigo, dança comigo Mãos pra cima e mexendo a cintura Dança comigo, dança comigo Falou, não sei Aqui não xixinha, pega fogo, cavalo É assim, ó E não tô mole, não, e não tô mole, não E vai ter que eu caí na depressão, não tô mole, não Jogo ela nos meus braços, tudo feito e está feito um regaço Eu quero ver vocês cantando comigo, assate aqui, hein